Olá pessoal, tudo beleza com vocês? Eu sou Rony Ferreira Eu sou a Ana Esse vídeo aqui tá especial Que você estava esperando E eu trouxe ela Não é vida? E ela tá pronta pra falar pra vocês Tá bom? Então quais são os seus 5 melhores séries Nessa quarentena? Eu não entendi Ele não me falou o título do vídeo Mas beleza Então, qual é o seu top 5 Melhores vídeos? Fala aí Quinta, começando pela quinta A série é a Lost A Lost, como é essa série? É uma série, ela bem antiga E também é muito grande E tem muita paciência pra assistir Eu mesmo tô com ela chata Começa a ficar legal É sobre um avião Que cai numa ilha E eles não conseguem sair dessa ilha Porque essa ilha se move de lugar E tem uma fumaça preta Que começa a matar todo mundo E é muito legal Ah, é tipo uma névoa? É, no final todo mundo Não posso falar Então, número 4 Quarta série é a Lucifer Que todo mundo assiste o bonitão lá É a outra Quem não sabe Ele é um detetive Mesmo tempo demônio E se apaixona E se apaixona Se apaixona Por uma detetive E o nome dela é Chloe Que é um anjo Que é um anjo É um anjo Ela é um anjo? Ela é um anjo Já que ela não sabe Tá Terceira série Riverdale Riverdale Eu adoro Tô esperando a porcaria Nesse vídeo atualizar Pra assistir a quarta temporada Tem que assistir tudo de novo Pra lembrar A série começa com um caso Sobre os irmãos Blossom Que o Jason Blossom Morreu afogado E no final de tudo Ele descobre que ele não morreu afogado Ele não morreu? Tá vivo? Eu não sabia O pai dele matou ele O pai dele matou ele E começa a vir um monte de coisas Nessa série Dentro da cidade Que leva o nome da série De Riverdale E é muito legal Segunda Top 2 The Originals Pra quem gosta de vampiro Eu amo vampiro Então The Originals começou Depois de Da outra série De Vampire Dards Que Deu origem aos primeiros Vampiros Os primeiros Vampiros Que são os originais Que tem o Pós O Kael Com a Rebecca O Elijah O Paul E eu esqueci os outros Porque são muito irmãos Caralho E é uma série muito legal Pra quem gosta de vampiro E a top 1 E o top 1 The Vampire Dards Lógico Dei o que? The Vampire Dards George Vampiro George Vampiro Que deu origem A série The Originals Também nos originais Também é uma série de vampiro E é muito legal É... Falação do Triângulo Amoroso É de Damon Helena Gente Assistam Vocês vão querer assistir Só pelos atores Porque são muito bravos Não assistem gente Os caras são feios demais É muito lindo Tá? De roda Então pessoal Aqui O canal Anesto Assiste a essas séries aí Os top 5 Da semana Não é? Assiste porque É só um fenomenal Eu já assisti alguns Não todos Admito E ela com certeza Já assistiu Todas Detalhe Os originais E de Adjuntir Não tem no Netflix É Então vai assistir como? Vai ser na Amazon Vai ser na Amazon Contrata a Amazon Com 10 reais Contrata a gente Amazon Então pessoal Escreve no canal Deixa o like Me segue nas redes sociais Aqui Se eu também quer Segue ela aqui Ponto o dedinho Aqui embaixo Então pessoal É isso É nóis Falha outros vídeos E segue a gente